No pique do trem bala, morte esta pesada Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Se vou ver com os caras certo no bode só tem putão Putaria louca, sequência de botadão Putaria louca, sequência de botadão Vou empurrar com força na safada com pressão Ela gosta da malícia e viaja no malacão Ela gosta da malícia, nós bota com pressão Eu sou só, eu sou o passarão Vou empurrar com força na safada com pressão Eu sou o passarão Eu sou o passarão Eu sou o passarão Eu sou o passarão Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela eu já imagino maldade Se envolver com os caras certo no bode só tem putão Putaria louca, sequência de botadão Putaria louca, sequência de botadão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão Ela gosta da malícia e viaja no Malacão Ela gosta da malícia, nós bota com pressão É só botadão, é só sacadão Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só sacadão É só botadão, é só sacadão É só botadão, é só botadão, é só botadão Obrigado.